o meu gato parece uma funha o que eu faço só alimenta mas deixa o bicho vivo estava com saudade de ver o sky do deus que eu faço alimenta cara da comida vai e tal eu deixei um chute azul aqui o que é 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 . . . daqui para a bola aqui para pôs vou a ver eu vou levar do dia que tem um meu Deus tô bem um tá com a cena cara tô em choque né não é o cara comentou assim no meu chat falou assim ó o f51 eu tenho um gato parece uma f linha que eu faço falei mano só Alimenta! Que? Não, pera, calma de tanta piada e depois você ri. Não, ele falou que ele tem um gato que parece uma fuinha. Que ele tem um gato que parece uma fuinha. O que eu faço? Aí eu falei, mano, só alimenta, velho, dependendo do que for. Você tá rindo disso, puta! Meu Deus, cara! Eu não tô rindo, velho, tô chorando. Vamos mudar, vamos mudar. Nossa, parei que a gente tá doendo, fui apertar ele aqui. O que que? Você ia apertar? Tá doendo? Ó, 19 xíri de azul. Mano, xíri quebraram bem-vindo agora. Eu não tô vendo nada, cara. Na moral mesmo. Frag out. Ai! Não é esse aqui, mano, quebrou esse filme aqui. Tá aí o Pox. O cara que falou que ele ia amarrar aí, tá... O Pox! Pox que tancou tudo. O que que tá acontecendo, mano? Mano, que motosfague é isso, velho? Meu Deus, ele que mude no motosfague, cara. Eu não quero... Vai matar não, vai matar não. Vai matar não, vai matar não. Não me resta... Ah, queria finalizar. Me... Acho que tem outro squad chegando. Não vi. Outro squad? Parece. Não. Não? Ou sim. Sim, 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 sim. Que ludo. Não. Isso. Ludo. Que do nada é foda, né, oi Omento de... Ele pegou e largou Eu vou subir aqui então, vamos ver Ah, tô vendo, já tá aqui Nossa, véi, meus olhos tá ardendo, mano, na moral É o cameraman, tava filmando a... Tava filmando a... Olha aqui Meu, que isso, cara Acabou com o filme do cara, pô Acabou com o filme do cara Só alimenta, mano, mas foi a melhor dica, não foi não, mano? Só alimenta Nossa, quanta fumaça, cara Fiz um updog, tá jogando Dourado, fodeu Vou jogar um gás nele, que que é essa porra aí? Tirei um Pathfinder Tirei um e tentou dourado Tirei um e tentou dourado Subindo aqui com o Pox Trinta e seis Que é isso, cara? Quero cheirar Já foi um Não tinha outro lendão aqui, não? Quebrei o cheiro de tempo Um quinze na vida Tomei tiro de outro aqui nas costas Não tô enxergando nada Beleza, vambora Tá a sua esquerda, Pox E outro Spide E eu venho com o centro Tô me cargando novamente Dois vermelhos Ai, eu caio no meio de cinquenta pessoas, velho Não, Pox Ah não, que azar, cara Tá quebrado, tá quebrado o Fix Ah não Ah, tô bem Tô contigo, Fix Relaxa Salvamos, salvamos Puxa nele Matei Fox morreu, cara Ai, caralho Ai, fodeu Fodeu, nego Deixa eu trocar o shield Ai Não Mano, ele é alentado não, velho Tá estranho Nossa, vazei, vazei, vazei Sozinho, porque tava aqui? Ô, louco Cadeia Gordão Eita, caralho Vamos subir essa porra aí O Fui tá silenciado faz cinquenta anos, velho Ai Vai mesmo Mano, eles não se matam, velho Agora começaram a se atirar Vou só operar meu shield aqui e não vai lá pegar ele Vamos pegar um raio aqui, ó, Frix Sobe aí Quebrei um cara lá na ponta de vermelho, ele tá arrestando Beleza Setenta e sete na vida Tô chegando que eu sou louco, entendeu? Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Nossa, muito dano Tô chegando Tô na vida, tá na vida Tô na vida Vai, save, vê a arma Deixa ele dar pra Pox Ah, já era, pox, é Mas não, pegou o jogo Tem um passarinho aqui, cara, do outro lado Ai Passarinho quebrado também Mas se vier do outro lado, é vacilo, hein, passarinho Na moral, velho É vacilo Não, agora eu não, já não joguei mais Desculpa Eu não desculpe Beleza Tá Tem cara atrás Esse cara é muito rio Quebrei Meu Deus, essa menina Tem uma zip lá em cima Boa, hein, cara Eu tenho ult já, véi Tô vindo, tô vindo Parece que eu tô Ai, 160 Eles perdem Sorte do cara, a porta abriu pra fora Sim É o último dessas coisas Não tem visão mais Quebrei ele no ar, mas tô tomando Desceram, desceram Desceram? Quebrei um Aqui na nossa frente Quebrei ele Meu Deus, que fome, meu moleque Pera aí, se ele é da puta Tomou pra me finalizar Pera aí, se ele é da puta Tá pra ressalir, hein Sim, já vou agora Será que tua vida aguenta? Olha, vamos orar aí pra dar bom Ai, meu Deus Aguenta-se, aguenta-se Finalizou, morrer os Ghosh Você ainda vai pegar teu loot Tô bom, né? Eu sou na curvinha, senti do foco Senti do foco, beleza Vem aqui que eu vou te dar uma Coverzinho pra você fazer seu loot Ninguém relou nele Estão aqui já Embaixo de mim parece Ah, robô Negrão? Sim, parece que é outra casa E tem um cara embaixo de nós É uma banga também Ah não, era tu, era tu Quebrado Quebrado Maravilha Puxa O Devolch Cuidado O Devolch Cuidado O Devolch Na vida Ele tá na vida O robô Devolch vai ser embaçado Acho que ele ia tirar um Devolch É, a Devolch é foda Não sai som dela também Uma volta aqui nessa curva da montanha Pode ser Pode ser Acho que eles deram a volta também Tá merda 50 de vida Ah, deixa eu morrer Machife Tá tirando dessa distância Tá jogando bem Joguei Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Reloading Tão te dez Muito na vida Nice try Ah, travei Cê é burro, robô Vai correr não? Hahahaha Que lamor Ele tentou uma táctica muito boa Se ele ficar em cima ali Não tem a sexta vida Não tem a sexta vida Eu jogava... Um gás ali Tô rolando Tô rolando Tô rolando Vocês são os campeões Apex Fertidão, né? Fertidão, né? Ah, dois caras de dano e tranquilo Oh, 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 oh Squad de respeito, rapaz Tchau 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 Tchau